Cheguei aqui na Becar, que fica na Avenida Cristiano Machado, pertinho do Hotel Ouro Minas. Excelente localização para você que quer trocar de carro. Sem contar as oportunidades que tem por aqui, né, Breno? É isso aí, pessoal. Estamos com excelentes oportunidades. Começando com o Joy 2021, carro muito novo, por apenas R$ 65,900. E não para por aí porque tem o Voyage também. Motorista de aplicativo, vamos esse carro, né? É isso aí. Carro custo-benefício, excelente, muito econômico, Voyage 1.6, completinho, por apenas R$ 60,900. E por falar em excelente custo-benefício, Breno, tem o Quid também. Sim, Quid abaixo da tabela, 2022, carro completo, por apenas R$ 50,900. E além dessas ofertas especiais, tem também condições imperdíveis. É isso aí, pessoal. Aqui na BK o atendimento é personalizado, analisando o seu crédito em poucos minutos, com possibilidade de financiamento até essa entrada. Agora, quem não está precisando de comprar, mas sim de vender o seu carro aqui, vocês compram também, né? É isso aí. Avaliação justa e rápida. E o mais importante, o dinheiro na hora. É isso aí. Então não perde tempo não. Vem aqui para a BK. Vem. Vem.